Durante King McLean, de 25 anos, Prasad Paramalingan, de 34 anos, e Archit Grover, de 36 anos, de Toronto, para além de um envolvimento no roubo de uma carga de ouro no aeroporto de Toronto, foram acusados nos Estados Unidos da América de se envolverem no tráfico internacional de armas de fogo. Avançaram as autoridades. De acordo com o Ministério Público, King McLean foi detido pela Polícia Estatual da Pensilvânia a 2 de setembro do ano passado. Está ilegal nos Estados Unidos da América e terá fugido a pé quando os polícias encontraram armas num veículo alugado. Um mandato de busca autorizado pelo Tribunal levou a polícia a recuperar 65 armas de fogo, supostamente destinadas a serem contrabandeadas para o Canadá. Ainda de acordo com a acusação, Prasad Paramalingan estava envolvido no tráfico desde abril de 2023 e Archie de Grover, que é a terceira pessoa de Brampton acusada, está a ser associada ao caso de cumplicidade.